Lady Killers, Mentes Diabólicas Femininas é baseada no livro da editora Dark Side Books Lady Killers que está patrocinando essa série. Lizzie Halliday é uma das serial killers que tem toda a sua trajetória também descrita no livro, que tem ao total 14 histórias para você conhecer. Se você gosta desse quadro do canal, com certeza você vai gostar também do livro. O livro Lady Killers mostra que os seres humanos, independente do seu gênero, podem ser implacáveis e sem piedade. Eu vou deixar o link disponível onde você pode adquirir o livro diretamente pela Dark Side Books e só lá você tem acesso a Dark Experience, onde além do livro, você adquire outros itens relacionados ao título. Terminando o vídeo, já vai lá e adquire o seu. Vamos agora a história de Lizzie Halliday. Elas não conhecem o medo e não possuem piedade. Em sua percepção distorcida, existe um único desejo, matar. Elas são assassinas em série. Lady Killers. Nascida em 1859 em Antrim, Elizabeth Margaret McNally tinha cerca de 5 anos quando viajou com os pais e os 9 irmãos para se estabelecerem em Nova York. Desde pequena, a Elizabeth demonstrou o temperamento violento, que era bem conhecido e temido nas ruas da cidade, entre as outras crianças. Característica essa que fez muitas pessoas se afastarem dela, inclusive a sua própria família. Ela era uma garota com porte atlético, de estatura baixa e incrivelmente forte. Tinha também uma pele bem pálida. Desde pequena, alguns traços chamavam a atenção no seu rosto. Ela tinha um nariz muito grande, assim como a sua testa, o que dava origem a muitas chacotas durante toda a sua infância. Tanto de outras crianças, quanto até de adultos, que chegavam a tratá-la como aquela garota feia. Era assim que ela era chamada. Ela sempre foi muito esperta, mas ela não tinha, digamos, modos adequados para a época. Ou seja, ela era considerada mal educada. Ela xingava, falava coisas sem pensar nas consequências, se ia ferir as pessoas ou não com as palavras, ou se ela ia arrumar uma briga por causa do que ela tinha falado. Ela não se importava com isso. E isso, inclusive, causava sempre problemas em seus empregos. Alguns dos seus ex-chefes diziam que ela realmente os assustava. Ela já chegou a jogar em pessoas facas quando ela estava irritada. Ela cuspia na cara de crianças, que ela considerava que estavam enchendo o saco. E foi esse temperamento que desencadeou muitas brigas, agressões físicas com familiares. E que fez com que Elizabeth saísse da casa dos pais, ainda adolescente. Ela passou a vagar pelos estados do leste dos Estados Unidos até 1879, quando em um dos seus empregos ela conheceu um homem que se apresentou como Charles Hopkins. Isso na Pensilvânia. Esse homem usava um nome falso. Por isso, o nome verdadeiro dele era Catspool Brown. O fato dele ser um desertor do exército pode ser o motivo de ele não usar o nome real. Enfim, o relacionamento deles era baseado no medo. Ao mesmo tempo em que a Lizzie, quando fazia contato com a irmã, relatava que o marido queria matar ela, o Catspool, quando estava com outras pessoas, ele dizia que a mulher queria matá-lo. Porém, mesmo com essa relação um tanto quanto conturbada, em 1881, eles tiveram um filho. E Lizzie teve depressão pós-parto. Durante algumas crises, trancada em casa, quando recebia visitas, ela relatava que ouvia gente cantando pela casa quando ela estava sozinha. Disse que via luzes piscando pela sala. E ainda tendo alterações bruscas de humor, ela chegava alguns dias a rasgar as roupas que tinha cruzados com momentos de choro e sem vontade de viver. O casamento dos dois durou cerca de três anos, aos trancos e barrancos, até que o Catspool morreu de febre tifoide. Mas a Lizzie não ficou viúva por muito tempo. Ela se casou com um senhor idoso chamado Artemus Brewer. Apenas alguns meses após o casamento, mais uma tragédia assolou a sua vida. O seu segundo marido também morreu de forma repentina. Algum tempo depois, ela conheceu um homem chamado Hiram Perkinson. Ele acabou por se tornar o seu terceiro marido, que apenas algumas semanas depois do casamento desapareceu sem deixar vestígios. Elizabeth, mais tarde, conheceu George Smith, um veterano da Guerra Civil com quem ela se casou pela quarta vez. Esse marido não morreu de repente e nem desapareceu. Mas meses depois de casados, George Smith sobreviveu a uma tentativa de envenenamento por arsênico. Ele descobriu que o veneno estava em um chá servido por Elizabeth. E quando soube que o marido havia sobrevivido, ela fugiu de casa com todo o dinheiro do casal. A Elizabeth então decidiu mudar de local de atuação e foi para Vermont, onde ela conheceu um homem chamado Charles Pleistel, que foi o único marido jovem que ela teve. Os outros eram sempre senhores bem mais velhos do que ela. Mas dessa vez não deu certo, porque a Lizzie descobriu que o Charles havia esmurrado até a morte, a sua primeira esposa. Foi aí que ela decidiu então pegar todo o dinheiro que ela podia ali, que estava na casa, e fugiu mais uma vez. Durante um período, ela passou por várias cidades e os custos dessas viagens e gastos do dia a dia eram pagos com todo o dinheiro que ela tinha roubado de todos os seus casamentos. E lembrando que ela sempre levava com ela o seu filho do primeiro casamento. As notícias que se tem dela em seguida foram de 1888, na Filadélfia, onde ela mudou seu nome para Maggie Hopkins e, com o dinheiro que lhe restava, ela montou uma pequena loja. Mas a sua intenção não era mudar de vida, e sim dar um golpe, pois a sua loja logo se incendiou misteriosamente. Ela queria, na verdade, receber o dinheiro do seguro que ela havia feito. Mas não deu tão certo assim, o incêndio foi maior do que ela esperava e acabou atingindo algumas casas vizinhas. E o seu plano foi descoberto. Assim, Lizzie foi condenada por incêndio criminoso e enviada para a penitenciária estadual. Ela foi condenada a passar lá um período de dois anos. Durante o seu tempo presa, no início, o seu comportamento era exemplar, mas meses antes da pena ser cumprida, ela começou a apresentar um comportamento considerado insano e perturbador. Vendo isso, acabaram transferindo-a para um manicômio onde ela foi examinada e considerada insana mentalmente. Ela ficou lá sobre os cuidados de psiquiatras até finalmente cumprir a sua pena e, após isso, ela foi simplesmente liberada, curada ou não. Durante esse tempo que ela passou na prisão, o filho dela, que acompanhou ela durante todos esses golpes, sendo levado por ela, foi levado para uma instituição juvenil. O garoto, aparentemente, tinha os mesmos traços violentos de personalidade da mãe, mas quando ela finalmente saiu da prisão e do manicômio, dois anos depois, ela não conseguiu mais contato com o filho. Ela decidiu mudar o seu nome para Lizzie Brown e começou a trabalhar como empregada doméstica para um idoso chamado Paul Halliday. Esse homem tinha uma fazenda, ele já tinha seis filhos, mas o único que morava com ele era um rapaz chamado John, que tinha problemas mentais. Por esse trabalho, ela receberia um salário de 40 dólares mensais. Porém, o Paul não era uma pessoa que gostava de gastar, então ele pensou em uma forma absurda de economizar dinheiro. Ele decidiu casar-se com a empregada. Assim, a Lizzie continuava morando ali com eles, continuava também arrumando a casa, mas não precisava receber salário. Só que ele não conhecia o passado da Lizzie, ela não citou nada do que ela já tinha vivido. Na verdade, ela disse para ele que tinha acabado de chegar da Irlanda há pouco mais de um mês. O Paul pensou, bom, é uma moça ingênua que não tinha vivido muita coisa, ela é nova ainda. Para ele, ela não era muito bonita, mas havia algo estranhamente encantador nela. Ela tinha algo que facilmente conquistava os homens e logo ela e o Paul se casaram e a Lizzie virou agora Lizzie Halliday. Segundo os outros filhos de Paul, a Lizzie influenciava totalmente o comportamento do Paul, eles nunca viram uma mulher dominá-lo tanto e tão facilmente assim. Ele fazia tudo o que ela queria, tudo o que ela mandava. Porém, em determinada ocasião, o Paul saiu de casa, deixou a Lizzie com o filho dele, com o John, que tinha problemas mentais. E quando o Paul voltou para casa, não existia mais casa. Tudo havia sido incendiado, a Lizzie tinha se salvado, mas o garoto John morreu queimado. Segundo a Lizzie, ele tentou salvá-la e não conseguiu sair da casa. Porém, parece que as coisas não foram bem assim, porque quando as chamas foram apagadas, identificou-se que a porta do quarto do menino estava trancada e a chave estava com a Lizzie. Mesmo assim, ela não foi denunciada e o Paul continuou morando com ela na fazenda. Passou-se mais alguns dias, quase um mês, e a Lizzie colocou fogo no celeiro e no moinho. E aí, ela fugiu de casa com outro homem. Porém, ela não foi muito longe e acabou presa. Na prisão, ela começou a agir como louca, ela arrancava os cabelos, ela gritava com todo mundo, ela só falava gritando, e assim, ela saiu da cadeia e foi levada para um hospital psiquiátrico. Muita gente achava que ela estava fingindo que era só para não ficar na cadeia que ela fazia essas coisas, mas na opinião dos médicos, ela deveria ficar pelo menos um ano em tratamento sim, porque ela tinha problemas mentais. E ela só foi liberada do hospital sob os cuidados do Paul, que, incrivelmente, ainda manteve o casamento com ela por mais um ano até que ele desapareceu. E estranhando o desaparecimento do Paul, os vizinhos chamaram a polícia para investigar. Com o mandado de busca em mãos, os policiais foram até a fazenda, até a casa que havia ali agora, para procurar o Paul, mas, em vez disso, encontraram o corpo de duas mulheres, Margaret e Sarah McKillen. A Margaret havia trabalhado como empregada de Lizzie e Sarah era a filha dessa empregada. Os corpos estavam enterrados sob o feno em um dos celeiros com marcas de tiros. A Lizzie foi presa, então, mais uma vez. Dias depois, um cheiro muito forte vindo debaixo das tábuas do piso da casa chamou a atenção da polícia e lá eles encontraram o corpo mutilado de Paul Halliday. Ele também havia sido baleado e o seu corpo havia sido completamente violado. Quando questionada, a Lizzie falou coisa sem sentido e começou a arrancar as suas roupas, dando uma de louca mais uma vez. Muitos consideravam que ela estava fingindo ser louca, enquanto outras acreditaram que, tendo em vista o seu comportamento irregular, ela era louca realmente. Enquanto estava sob custódia da polícia, a Lizzie recusou-se a comer ou conversar. Ela tentou cortar a garganta com um pedaço de vidro quebrado, tentou colocar fogo na cama, na sua cela, tentou se enforcar com a sua própria roupa. Foi aí então que a polícia achou melhor mantê-la contida 24 horas por dia, presa a correntes no chão da cela. Em 21 de junho de 1894, após um julgamento que atraiu multidões da mídia de todos os Estados Unidos, já que a história dela se espalhou pelo país rapidamente, a Lizzie foi condenada e sentenciada à morte por cadeira elétrica. Ao ouvir o veredito, a Lizzie atacou o xerife que estava ao lado dela, mordendo a mão e o braço dele. Isso ao ponto das mordidas ficarem infectadas e o xerife teve que amputar o braço. Apesar da Lizzie ser a primeira mulher condenada à cadeira elétrica, a então governadora de Nova York na época, Roswell Flower, decidiu mudar a sentença dela para prisão perpétua em uma instituição mental. Lá, ainda assim, em 1906, ela esfaqueou uma enfermeira com 200 golpes até a morte. A Lizzie morreu no dia 28 de junho de 1918 por uma inflamação nos rins aos 58 anos e foi sepultada num túmulo não identificado nos jardins do Matthewan State Hospital. A sua família nunca reivindicou o corpo. Lizzie Holiday ficou conhecida como a pior mulher da terra. Lizzie Holiday é uma das Lady Killers. Lizzie Holiday Legenda Adriana Zanotto